Como criar uma conta no Kahoot Para que depois vocês possam criar seus quizzes e jogos Nessa mesma ferramenta Então você acessa o site kahoot.com Existe um outro site, que é o site que é feito para jogar Os jogos Kahoot que você criar Que é o kahoot.it No momento, para criar jogos, nós precisamos criar uma conta no kahoot.com Então, vamos aqui no botão vermelho Sign Up E vamos fornecer alguns dados básicos Como por exemplo, o e-mail O nome E aqui você tem que informar que você quer usar como professor Então eu vou criar uma conta usando meu e-mail Um e-mail pessoal Eu tenho uma outra conta já Usando O meu e-mail da universidade Então aqui Vou usar meu e-mail do Yahoo Vou criar uma senha Se você já jogou o Kahoot, antes no meu caso sim E Seguir o Kahoot Se juntar ao Kahoot Ele vai Me mostrar os Kahoot Que você pode criar, os tipos de Kahoot Vai mostrar Kahoot de outros usuários Normalmente esses serviços pedem que você confirme o e-mail utilizado Então eu vim aqui no meu Yahoo Não parece ter pedido a confirmação ainda Às vezes esse tipo de e-mail Ah não, chegou ali E-mail do Kahoot Então você precisa Simplesmente confirmar o seu e-mail Até aqui ele não está reclamando que você deve confirmar Mas é sempre bom de confirmar o e-mail Bom Então voltando ao Kahoot em si O site aqui Então eu estou aqui dentro da minha nova conta do Kahoot Se eu já tiver Kahoot Se eu tiver Kahoot criados Eles vão aparecer aqui em cima Em My Kahoot Como essa conta é nova Eu não criei nenhum Kahoot ainda Então não vai aparecer nada Ninguém me enviou o seu Kahoot Ninguém Não copiei Kahoot de ninguém Não tem favoritos Não tem compartilhados comigo Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um Kahoot novo Então eu vim no botão New Kahoot Que é esse botão que fica no canto superior esquerdo E aqui eu tenho a possibilidade De criar quatro tipos de Kahoot O Quiz Que é o jogo de perguntas e respostas Que tem até quatro respostas E somente uma está correta Você que vai Quem vai dizer qual resposta é a correta O Jumble Que é um tipo de jogo Que você tem que completar uma frase Com quatro palavras Ou seja, as respostas Têm que ser dadas todas corretamente E na ordem certa Aqui uma espécie de fórum Para discutir algum tema em particular E a enquete É que não nos interessa no momento Eu vou criar um Quiz Então eu cliquei no botão Quiz Ele demora um pouquinho para carregar E aqui eu vou botar um título Que simbolize o meu Quiz Ah, vamos supor O meu é sobre energia O meu é sobre Átomo O meu é apenas teste Eu não vou fazer nada decente aqui Aí você coloca uma descrição Para quem estiver procurando Kahoot Que caiam dentro da categoria Que você criou, né? Que tem a ver com o título do Kahoot Possam identificar mais facilmente O Kahoot que você criou Se é adequado ou não para a pessoa Você pode inicialmente deixar o Kahoot Você pode inicialmente deixar o Kahoot visível Apenas para você que está criando Ou já deixar visível para todo mundo Eu vou deixar visível para todo mundo E aqui você escolhe a língua Na qual o Kahoot vai ser exibido Para a pessoa que estiver jogando Então A interface dele Embora seja em inglês Na hora de jogar Eu posso deixá-la em português E aqui eu digo Para qual tipo de audiência O jogo vai ser voltado Escola, universidade Negócios Treinamento Para um evento Ou apenas para uma ocasião social Eu vou colocar aqui Para universidade Nesse canto aqui A imagem de capa Eu posso subir uma imagem Que está no meu computador Muito cuidado com Os direitos autorais Não vamos colocar imagens Protegidas por direitos Autorais E aqui imagens Que vêm direto do Google Que são imagens livres Para reutilização É um serviço Ainda Tanto quanto experimental Tem a palavra beta Ele não está finalizado Não está completo Não está totalmente Ativo Ainda tem algumas coisas Que podem dar erro Mas em geral Ele sugere imagens Por temas E você escolhe uma E coloca ali Eu vou colocar uma imagem qualquer Vou colocar uma criancinha Também vou dizer de onde Eu vou colocar O material Eu coloco nessa região Aqui No caso a imagem Já está sendo Acreditada adequadamente E posso ainda Colocar um link Para um vídeo Introdutório Sobre o assunto Que vai ser tratado Pode ser por exemplo Ah vou fazer perguntas A partir desse vídeo Então assistam com atenção Feito isso Eu dou ok E ele passa Para essa nova tela Em que eu posso Adicionar questões Então clicando No botão roxo Com o símbolo de mais dentro Eu posso fazer As minhas questões Eu vou fazer Uma questão bem difícil Aqui O mais um Eu vou dar um tempo De resposta De 30 segundos E vou deixar Acumular pontos Nesse jogo Ganha mais pontos Que é responder Corretamente E mais rápido Mesma coisa Posso colocar um vídeo Para ajudar a responder A questão Posso colocar uma imagem Do meu computador Para ilustrar a questão Ou posso usar O sistema de imagens Do Google Que ainda está em beta Então vou colocar aqui A primeira resposta É 2 A segunda resposta É 3 A terceira resposta É 0 E a quarta resposta É 5 Obviamente Que a primeira resposta É a certa Na hora De jogar O Kahoot Eu tenho a opção De pedir para embaralhar A ordem das perguntas E das respostas Ou só a ordem das perguntas Ou só a ordem das respostas Ou ambos E aí A pessoa não tem Que jogar Mais de uma vez O seu Kahoot Não tem como Decorar As respostas Ela vai ter que pensar Em cada vez Que elas aparecerem Eu posso colocar Algumas fórmulas simples E nas perguntas Eu posso Ao invés de uma questão Eu posso colocar Na imagem Subir uma imagem No meu computador Com a pergunta Mais elaborada Com o texto Mais comprido A pergunta é feita A partir da imagem E não Dessa região aqui Satisfeito Com a minha pergunta E as minhas respostas Eu faço Clique no next Ah Eu esqueci Uma coisa importante Eu tenho que dizer Qual que é a resposta certa Então clicando aqui no lado Eu digo Essa é a resposta 2 É a resposta correta Para perguntar Mais um E agora sim Posso clicar em next E assim Eu vou adicionando Mais questões Vou fazer uma outra Difícil aqui 2 vezes 2 Eu vou colocar A resposta 3 Como sendo 4 2 Aqui menos 1 E aqui 0 Então a única resposta Certa Será esta aqui 4 E vou clicar em next Quando Eu estiver satisfeito Com as perguntas Que eu posso deixar Com o tempo De até 120 segundos Para que todo mundo Responda Eu salvo O meu kahoot E ele vai Para os meus kahoot Imediatamente Após criar E salvar Aparecem esses botões Eu posso continuar Editando Eu posso fazer Um preview Para ver se o meu kahoot Está com um nível De perguntas E respostas Razoável Se não tem Respostas Total Se não tem Respostas Todas erradas Pode acontecer De ter uma resposta Mais de uma resposta Certa Ou todas Estarem erradas Se o tempo De resposta Está adequado Posso jogá-lo Para testar Ou Eu posso compartilhar Com outra pessoa Enviar para um outro Usuário o kahoot Para que ele Lá na sua escola Lá na sua casa O seu ambiente de trabalho Possa jogar Com outras pessoas O play Vai fazer Com que o kahoot Entre no modo de jogo Então o que acontece A partir desse momento As pessoas vão poder jogar Antes de entrarmos No jogo em si Eu vou mostrar duas coisas Nós podemos Botar os jogadores A jogar Todo mundo Contra todo mundo Ou grupos Disputando entre si O grupos É bastante útil Em lugares Que a gente não tem Todo mundo Com acesso Ao celular Com internet Ou ao computador Com internet O jogo pode ser jogado Tanto pelo celular Quanto pela internet E aí aqui a gente Coloca em grupos E aquele aluno Que tem o celular Faz isso aí Joga Com o seu grupo E se for um lugar Que todo mundo Tiver acesso ao celular Ou um laboratório De informática Que todo mundo Puder jogar Com o seu computador A gente escolhe Esse modo aqui Antes de darmos O ok Para o jogo Aqui estão as opções Eu posso habilitar Um bônus Para o resposta certa Deixar habilitado Posso habilitar Posso habilitar Ou desabilitar Podium Que é muito legal Então deixei habilitado Posso Deixar aleatório A ordem das questões E das perguntas E das respostas Desculpa As questões e as respostas Então cada vez que eu jogar As perguntas serão embaralhadas Em ordem E as respostas De cada pergunta Também serão embaralhadas A resposta certa Nunca vai aparecer Duas vezes No mesmo lugar E aqui Outras Funções Como por exemplo Habilitar Se Unir ao jogo Em dois passos Se fico mostrando O game pin Que daqui a pouco Eu explico o que é Durante o jogo Se mostra instruções Introdutórias Minimizadas Se automaticamente Se move Entre questões Então se eu quiser Deixar coisa bem dinâmica Eu marco essa opção Deixando desmarcada Deixando off A pessoa vai ter que Quem está conduzindo o jogo Vai ter que clicar Em next Para ir para a próxima questão E requerer Que os jogadores Se loguem Após Cada Jogo Carhute realizado Ok Escolhi tudo isso aí Minimizei E escolho Todo mundo Contra todo mundo A partir desse momento Todo mundo vai pegar Os seus dispositivos Móveis Tablet Celular Ipad E vão entrar em Kahoot.it Esse endereço Que está aqui E digitar esse número E escolher o nome De jogador Então vou digitar aqui Kahoot.it Vou copiar esse número E vou fazer de conta Que sou um jogador Meu nome Teste Obviamente Ok Gol E aqui O jogador Está lá jogando E a pessoa Que está conduzindo o jogo Vai ver Que entrou um jogador Teste E aí ela vai esperar Todo mundo Entrar E vai dar Start Aqui no canto Direito E agora Aparecem as minhas Questões Ah Quanto é que é 2x2 Vai virar aqui Esses dois É 4 Em azul A pessoa vai lá E vota no azul Ok Lá no jogo Kahoot Eu dou o next Aparece aqui Uma pessoa votou Na opção certa Aparece um pod De uma pessoa só E agora Quanto é que é 1 mais 1 Vamos ver Onde é que está A resposta certa Que é 2 O 2 está em verde Então Tem que votar 4 Fiz 1.014 pontos Como só tem eu Concorrendo Vou ficar em primeiro lugar Automaticamente O jogo termina E a pessoa Que conduziu o jogo Vai mostrar Na projeção Na parede O pódio E ela pode Inclusive Baixar os resultados Em Formatos De planilha De Excel Ou pode Salvar direto Para o Google Drive E depois Analisar os resultados Então aqui Ele está baixando Em formato De planilha Do Microsoft Excel Para analisar Os dados Posteriormente Isso Encerra o nosso tutorial Espero que vocês tenham gostado E aproveitem E bons jogos E bons jogos E bons jogos E bons jogos E bons jogos